Estou aqui no Ex-Potatu Campina Grande, dando um giro aqui no evento, o evento está uma festa e quem encontra aqui no Ex-Potatu Campina Grande, meu parceiro e amigo Gustavo Milani, botando a mão na massa, ele vai falar um pouco do trabalho que está sendo executado, um trabalho muito colorido, é um cara que não se destaca de hoje, já está atuado há algum tempo, é referência para muitos artistas não só lá de Natal, a gente aprende muito com ele, ele vai dar uma paladinha, vai falar o que ele está achando nessa festa, desse evento Campina Grande, e aí Guga? Beleza, é um evento muito massa, estou fazendo um forrozinho aí para vocês, a gente está fazendo um trabalho aqui, esse trabalho a gente arriscou através de um desenho só preto e branco e a gente está colorindo da nossa cabeça aí, vamos ver o que vai dar. É isso aí, um trabalho perfeito.